Hoje eu tenho um comunicado muito importante para passar para vocês, meus amigos e minhas amigas, de Mapuca, Tumirim e Usar, o kit escolar para ajudar todas as crianças, os pais, as mães, né, que toda essa dificuldade, todos nós com essa pandemia, vai nos ajudar bastante. A nossa querida Lourinha, secretária da Educação, que trabalha aqui em Casa Lomente para ter a educação de qualidade e queria agradecer a todos que apoiam a nossa administração, primeiro a Deus por darmos a nossa oportunidade para nós trabalharmos junto com o povo de Tumirim. Eu sou um defensor da educação, quero que Deus abençoe a todos nós. Amém.